E aí Gogózinho na pegada aí Primeirinho aí, solta, Gogó Solta, isso, solta, meu filho Solta, 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 solta Solta, Gogó Solta, Gogózinho Solta, isso Primeirinho de Gogózinho aí Bora, pai da mata As marcas de João Cama Cuida Elenilce Moral Bora, meu amigo Diego Didi Adejaco Bora, meu amigo Né de Bigode Bora, meu amigo André Bora, meu amigo Zé Galinha Vamos, meu amigo Feio Vamos, Romário Vamos, Cier Cuida-se que cuida Vamos, meu amigo João Mocó O Padre Zé É o primeirinho do Gogózinho aí Na minha mão aí Cuida É o quarto Bora, Ramon Kenin Cuida-se que cuida Denis Oião Naldo Baixinho Gordo Lula Chapa Malagueta Cuida